Bom dia, pessoal! Estamos de novo aqui na Horta da Luz. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma pezinha de sálvia. Sálvia, pessoal! É uma erva que a gente faz um chá. Ela é muito bom pra saúde. Olha a folha dela como que é peludinha, pessoal! E eu comprei essa mudinha, tem uma outra ali também, bem pequenininha. E essa mudinha se adaptou muito bem pra esse vasinho. Olha como que ela tá aumentando, crescendo. Olha que linda, pessoal! Sem nenhum tipo de praga. Esse aqui também, ó. Esse aqui já não tá tão grandinha porque o vaso é pequeno. Mas a folhinha... É bem pertinho pra vocês notarem aqui. Olha como que ela é peludinha. Vocês peguem essa folha, coloquem em infusão. Faz um chá muito benéfico pra saúde. Aqui em casa a gente consome muito. Espero que tenha inspirado vocês a plantarem salve aí na casa de vocês. Fiquem com Deus! Um beijão!